A apreensão ocorreu na manhã desta quinta-feira. A Polícia Rodoviária Federal abordou este veículo e encontrou nele 5 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Os policiais faziam patrulhamento na rodovia BR-272, próximo a Janiópolis, quando o motorista não obedeceu a ordem de parada. Com o apoio de outras viaturas, os policiais da PRF iniciaram acompanhamento ao veículo, que seguiu em alta velocidade em direção a Campo Mourão. Na Avenida John Kennedy, na região do Lar Paraná, o automóvel foi abordado pelos policiais. Nele havia dois homens, de 23 e 38 anos, os quais transportavam no veículo mais de 10 caixas de cigarros. Eles disseram que levariam a encomenda para ser entregue em Cornélio Procópio. A PRF encaminhou a mercadoria para a Receita Federal em Maringá, juntamente com a dupla, que será autuada por contrabando.